Fala galera, aqui quem fala é o Nathan do canal, quer saber? E hoje o nosso vídeo será sobre 6 curiosidades sobre o livro de Gênesis da Bíblia. Então, vamos começar! 1. Você sabia que Sarah foi a única mulher do Antigo Testamento? Que teve sua idade citada na Bíblia? Pois é, como dizem Gênesis 23, 1. Sarah viveu 127 anos e morreu. 2. Vocês sabiam que a pessoa que mais viveu na Bíblia foi Matusalém? Está escrito em Gênesis 5, 27. Está escrito. Matusalém, filho de Enoque, viveu ao todo 969 anos e morreu. 3. Você sabia que a primeira luta citada na Bíblia foi a luta de Jacó contra o anjo? Ela acontece em Gênesis 32, 24, onde diz 4. Vocês sabiam que dos descendentes de Adão, o que teve o primogênito mais cedo foi Enoque, que teve o primeiro filho com 65 anos de idade? 5. Você sabia que Abraão foi o primeiro dizemista do mundo? Está escrito em Gênesis 14, 20, que diz 5. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. 6. E de tudo lhe deu, Abraão diz. 6. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. 7. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. 8. E de tudo lhe deu, Abraão diz. Esta e última, você sabia que Rubem foi a primeira pessoa do mundo a dar flores para sua mãe? Pois é, isso acontece em Gênesis 30, versículo 14, onde diz 8. Foi Rubem nos dias da colheita de trigo e achou flores no campo e trouxe as para a Lia, sua mãe. 9. Uhuuu! Bom pessoal, este vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já cliquem no botão do gostei e para quem não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho